Esse é o número 1 O Ludo tá rico, o Ludo tá pop, o Ludo tá régua, o Ludo tá rock, o Ludo virou do Vez E canta, canta Salvador, canta, 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 canta meu amor, canta, canta, O Ludo do Pelô Canta, canta Salvador, canta, 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 canta meu amor, canta, canta, o Ludo do Pelô Olha só! Todos os domingos e terças-feiras Tem somar de roda e capoeira Domingo tem o louco no Pelô Na terça tem a benção do Senhor Pelourinho se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No sambar de roda eu toco a cor Junto com Tom Zé Capinã e Cano Oloduta Ripe, Oloduta Pop Oloduta Reggae, Oloduta Rock O Oloduta Virou de Vez Oloduta Ripe, Oloduta Pop Oloduta Reggae, Oloduta Rock Oloduta Virou de Vez Canta, canta, salta o povo Canta, canta, canta Cantar, meu amor Canta, canta Oloduta Flor Canta, canta, salta o povo Canta, canta Canta, meu amor Canta, canta Oloduta Flor Nossa Senhora! Vamo nessa Comigo tem um ludo no pelô Já sabe? Na terça tem a benção do senhor Pelorio se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No samba de roda eu toco a roda Surto com tom seco e não enganou Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Chora, viola! Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Como é que é, meu rei? Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Grande brother! Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Brasil, Brasil, Brasil Balança a rede agora pra galera escondir Nós vamos conseguir Chegou a hora, vamos comemorar Brasil, Brasil, Brasil Replanta a taça, vibra, faz seleção Jogando com raça, com ginga e amor Com jeito, com graça, seja como for Nós vamos juntos sentir essa emoção E na galera explode o coração Brasil, Brasil, Brasil Balança a rede agora pra galera escondir Nós vamos conseguir Chegou a hora, vamos comemorar Brasil, Brasil, Brasil Replanta a taça, vibra, faz seleção Jogando com raça, com ginga e amor Com jeito, com graça, seja como for Nós vamos juntos sentir essa emoção E na galera explode o coração Brasil